Música Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse o Radar entrando no ar nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 6h30, 7h da noite, tem Radar aqui direto de Porto Alegre dos estúdios da TVE, sempre levando muita música, cultura, informação até a tua casa, lembrando que agora só faltam 15 dias para acabar o ano de 2013, por falar em final de ano, a gente preparou especiais bem legais para esse final de ano, aqui no Radar, no Natal, dia 25, tem um especial comigo, eu mesmo, meus amigos fazendo um som, vou estar dando uma de artista, aí vai ter um especial também com Domício, no dia 1º de janeiro. No programa de hoje, quem faz um som ao vivo é a banda Delitos de Novo Hamburgo, que vem mostrar seu pop rock aqui para a gente. Ainda hoje iniciamos nossa parceria de 2013 com o cursinho pré-vestibular Certo, com dicas de vestibular. Vamos de som então para começar o Radar desta segunda-feira com a banda Delitos. Vamos lá, rapaziada! Música Ainda hoje você quer chegar, me entendo assim, me entendo assim, Se você tenta indominar, se desfile, me entendo muito bem. As vezes tento controlar, mas o desejo é mais forte do que meu. Nunca quis desapontar, mas eu consigo ficar só com você. Música Quando você sabe que eu começo a falar, não está me prendendo. Música Sinto que essa dor é em vão, já não gosto mais de você. Música Toda vez que a noite cai, a solidão me faz tão bem. Música Não há ninguém pra investigar, o que eu faço ou deixo de fazer. Música Música Me deixe sem saber, quem você vai conversar. Música 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 No radar dessa segunda-feira, a gente está recebendo a banda Delitos, eles mostraram agora uma música nova, daqui a pouquinho eles voltam fazendo mais um som e a gente daqui a pouquinho também bate um papo com os caras. A gente está iniciando a nossa parceria desse ano, já uma parceria que já vem ocorrendo há alguns anos, do cursinho certo junto aqui com a TVE, a gente vai passar então algumas dicas de vestibular diariamente para vocês e eu estou aqui com o professor André Lopes de História. E aí professor, tudo bem? Tudo tranquilo, estamos aí, mais um aninho. Cara, fora aqueles fatos históricos que geralmente caem no vestibular, que são importantes, que são cobrados, esse ano aconteceu muita coisa, recentemente teve a morte do Mandela, teve o escândalo. Perfeito. Da espionagem aí norte-americana. Perfeito. Essas coisas tu acha que serão abordadas aí, mais recentes? Olha, em relação, por exemplo, a morte do Mandela, é importante destacar que quando a morte ocorreu a prova já tinha sido finalizada. Certo. Então, em função da morte, não creio que venha algo relacionado. As manifestações. É, exato. Porém, é importante lembrar também o seguinte, que embora ele tenha morrido somente agora, a saúde dele, o estado da saúde dele já vem ruim há um bom tempo. E isso é um fator que pode aí sim relacionar para a prova. E quais são as principais dicas aí, professor, para esse ano? Bom, na realidade é o seguinte, esse momento é o momento final. Então, não dá para a gente estar buscando retomar todo o conteúdo do ano. O legal agora é dar uma revisadinha ali naquelas partes principais onde a prova procura focar principalmente naqueles assuntos mais tratados. Daí é o seguinte, legal dar uma olhada, então, principalmente em história moderna e história contemporânea. Na parte de história moderna, o legal é dar uma olhadinha na formação dos estados, perdão, na formação dos estados nacionais. Onde a gente tem aquela formação ali ocorrendo junto com o desenvolvimento do mercantilismo. Esse mercantilismo, inclusive, vai ser uma prática econômica que vai prejudicar uma nova classe que também está surgindo na época, que é a burguesia. Então, é legal dar uma olhada nisso, dar uma olhada nas grandes navegações. Depois, referente à parte de história contemporânea, é legal dar uma olhadinha, então, nas grandes guerras. Primeira, segunda guerra e os seus efeitos posteriores. Na primeira guerra, foca, por exemplo, nas suas causas. Naquela questão, então, do neocolonialismo, na formação da revolução industrial, que vai levar àquela busca por controlar mercados. Que é uma prática utilizada, então, por esses grandes estados que vão desenvolver a indústria. E relacionado, por exemplo, ao período da Segunda Guerra Mundial, vê os seus efeitos. Vê aquela situação que nós temos lá da Segunda Guerra. Por exemplo, no final da guerra, onde a gente tem as ações dos aliados, a questão nas praias da Normandia, o dia D. Esses são assuntos pertinentes que normalmente vêm em prova. E não esquecer também que no final da Segunda Guerra, nós temos a Guerra Fria. E Guerra Fria é um assunto recorrente. Sempre vem na prova. Então, sempre dá uma olhada legal em Guerra Fria, porque sempre vem de um a dois assuntos diretos e assuntos indiretos relacionados. Obrigadão, boa prova. Obrigado, professor André Lopes, professor de História do curso. Certo. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais a dar. Não sai da... A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais ação.